Música Após a tragédia que resultou na morte de mais de 230 jovens em uma boate na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o prefeito Bruno Siqueira se reuniu com os secretários de governo nesta segunda-feira para intensificar os cuidados com a segurança, não somente em casas noturnas, mas em todos os eventos locais. Estamos intensificando as ações de fiscalização junto a casas noturnas, a clubes no município de Juiz de Fora. Essas ações já ocorriam, só que agora essa ação vai ocorrer de maneira articulada e integrada com outros órgãos públicos, como por exemplo o Corpo de Bombeiros. Beneficiados são todos, principalmente a população que vai poder frequentar as casas com toda a segurança. E beneficiado também é o empresário que vai cuidar da casa da forma correta, beneficiado a prefeitura, porque tem uma cidade que as pessoas poderão vir frequentar os lugares com tranquilidade.